Então, pessoal, desde o meu último vídeo publicado a respeito do BRCR11, ele continuou caindo e atualmente acumulou uma queda de mais de 61%. Será que agora o BRCR11 vale a pena? E bem, o fundo imobiliário BRCR11 atualmente está entre os 10 maiores fundos da nossa Bolsa de Valores, com um patrimônio superior a 2 bilhões de reais. Ele também é bem antigo, foi constituído em 2007 e passou a ser negociado na Bolsa de Valores em 2012. E mesmo com um ótimo portfólio, daqui a pouco eu vou te mostrar que esse fundo aqui possui ótimos imóveis, e mesmo com isso, as cotações aqui não param de cair. Neste vídeo eu vou te mostrar se o BRCR11 é uma selada ou se ele está valendo a pena. Vimos aqui que ele é administrado pelo BTG Pactual e gerido também pelo BTG Pactual, que cobra as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 0,25% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, isso aqui é bem tranquilo. Temos também uma taxa de gestão de 1,50% ao ano. Contudo, a gestora deu aí um desconto de 27% até setembro de 2025. Então, atualmente, a taxa de gestão que está sendo cobrada é de 1,10% ao ano sobre o valor de mercado do fundo imobiliário. E após esses dados iniciais, eu vou entrar aqui logo no portfólio do fundo imobiliário para te mostrar o porquê que, na minha opinião, esses imóveis que ele possui participação são de qualidade. Hoje, o portfólio do BRCR11 está dividido dessa forma. Ele possui participação direta em 9 imóveis, esses que eu estou marcando aí na tela, e participação indireta através de cotas de outros fundos imobiliários em 6 imóveis, esse que eu estou marcando aí na tela. Ou seja, o BRCR11 atualmente tem participação direta e indireta em 15 ativos. Vejamos aqui que 10 desses ativos estão localizados em São Paulo e 5 desses ativos estão localizados no estado do Rio de Janeiro. E por que eu falo aqui que esses imóveis, na minha opinião, são de qualidade? É porque eu olho isso aqui, a classe desses imóveis, e repare aqui que a maioria desses imóveis possuem classe A e para cima, ou seja, a maioria possui classe AAA. Isso mostra a qualidade desses imóveis. E com essa diversificação de ativos, logicamente o fundo imobiliário possui diversos inquilinos, conforme eu estou marcando aí na tela para você. Mas, mesmo assim, mesmo com esses vários inquilinos, mesmo com os imóveis, a maioria sendo de qualidade, temos isso aqui, uma vacância que, na minha opinião, está extremamente alta. Temos aqui uma vacância de 25%, ou seja, um quarto dos ativos do fundo não tem ninguém alugando. E isso impacta bastante o nosso rendimento. Então, é muito importante a gente olhar a respeito dos contratos que esses inquilinos têm com o fundo imobiliário. E temos aqui um dado bem interessante, que até 2026, 43% aproximadamente dos contratos estão vencendo. Então, fica muito atento a isso, porque eles já possuem uma vacância, na minha opinião, extremamente alta. Outro ponto aqui para você levar em consideração é a tipicidade dos contratos. Vejamos, 85% possuem tipicidade típica. Ou seja, a gente não tem aquela segurança de contrato atípico. Eu sei que o contrato atípico não vai segurar nenhum inquilino caso ele queira sair. Mas, no típico, é mais fácil ainda o inquilino sair. Então, temos aí, vamos dizer assim, essa insegurança aqui desse 85% sendo o contrato típico. Isso aqui se agrava porque o fundo imobiliário está bem alavancado, ou seja, ele possui dívidas. Para eu te mostrar, entrei aqui no informe mensal do fundo imobiliário do mês de outubro de 2022, que foi o último que ele soltou no mercado. Vou rolar aqui a tela, vamos lá na parte de passivo. Olha só, temos aqui a informação do passivo. E vou olhar a dívida que o fundo possui. Geralmente, eles possuem dois tipos de dívidas. Temos aqui o 15%, ou seja, obrigações por aquisição de imóveis. Quer dizer que ele comprou imóveis e ainda está pagando a prestação. E temos também esse 18%, obrigações por securitização de recebíveis. Ou seja, é quando o fundo imobiliário emite CRIs. Nesse caso aqui em questão, ele não emitiu CRIs. Ele apenas comprou imóveis à prestação e ainda está devendo aproximadamente 600 milhões de reais. Eu sei que isso aqui é um valor alto para mim e para você, pessoas comuns. Isso aqui é um valor super alto, mas a gente tem que levar em consideração o patrimônio do fundo imobiliário, os ativos do fundo imobiliário, para a gente comparar, para saber se esse valor é alto ou se esse valor é baixo. Então, vou pegar aqui a calculadora e vou colocar R$598.096.993,95. E vou dividir pelo total de ativo que o fundo possui. Olha só, vamos aqui, vou te mostrar aqui para você. Isso aqui é o ativo que o fundo possui. E atualmente, esse ativo está em mais de R$3 bilhões. Sim, é um ativo gigantesco. Por isso que atualmente ele está aí entre os 10 maiores FIIs da nossa bolsa de valores. Vamos lá então que eu vou dividir por esse valor aqui. Vou pegar aqui novamente a calculadora. R$3 bilhões, R$309 milhões, R$551 mil, R$36,47. Vou multiplicar por 100 para a gente achar aqui um percentual. Temos aqui uma alavancagem superior a 18%. Na minha opinião, uma alavancagem até 20% é tranquilo. Acima de 20%, eu já considero uma alavancagem alta. Então, o BRCR11 tem até uma alavancagem atualmente tranquila, em torno dos 18%. Mas temos que levar alguns pontos aqui em consideração. Primeiro, a tipicidade dos contratos. Temos aqui também 43% dos contratos vencendo em até 4 anos. Mas isso não quer dizer que o fundo imobiliário vai ficar com imóveis vagos. Ele pode renovar o contrato com aqueles inquilinos e pode também prospectar novos inquilinos. Mas tem grande chance de ficar com imóveis vagos também e aumentar esse percentual aqui que atualmente está em 25%. Por isso que, na minha opinião, essa alavancagem aqui de 18% atualmente é bem preocupante. Outro ponto aqui que eu levo muito em consideração é o crescimento dos dividendos. E olha só para você ver que interessante. Em 2010, o fundo imobiliário entregava R$0,50 por mês por cota. Veio aumentando, entregou até mais de R$1 por mês por cota. E 10 anos depois, estou comparando aqui com 2010, 2011, 2012, 10 anos depois, o fundo está entregando, olha só, temos aí R$0,47. Ou seja, ele veio reduzindo seus dividendos com o passar do tempo. Eu não valava muito em consideração isso aqui, porque isso aqui não foi um rendimento. Temos aqui R$10,50, mas isso aqui não foi um rendimento. Isso aqui foi, está aqui na tela para você, um ganho de capital por causa de alguns ativos que o fundo imobiliário vendeu. Vamos lá então, olha só. Temos aqui, jogando isso em um percentual, que nos últimos 12 meses, o BRCR11 entregou R$5,82, o que dá um dividend yield de 9,80%. Algumas pessoas podem olhar isso aqui e falar, ah, então o BRCR11 está pagando um excelente dividendo. Mas não foi necessariamente assim. Esse dividend yield está alto porque as suas cotações desvalorizaram bastante. E temos que levar em consideração isso aqui, né? Porque o que é o cálculo do dividend yield? É o valor dos rendimentos dividido pelo valor da cota atual. Então, quanto menor o valor da cota atual, mesmo que o fundo continue entregando aquele dividendo, ele vai ter aí, né, um dividend yield maior. Então, fica muito atento a isso. Outro ponto também, bem interessante, é isso aqui, ó. Quando a gente vê aí o seu valor patrimonial, R$100,42. Mas o fundo atualmente está sendo negociado a R$59,38. Temos aí, né, um PVP de 0,59. Ou seja, o BRCR11 atualmente está com aproximadamente 41% de desconto. Então, vamos lá saber se o BRCR11 está valendo a pena com base em todas essas informações que eu te passei. Como sempre, eu vou começar pelos pontos positivos. O primeiro, o BRCR11 até tem uma excelente liquidez. Afinal, ele tem mais de 150 mil cotistas. Então, se você quiser comprar ou quiser vender, você consegue fazer isso de forma rápida, né? É bem tranquilo. O segundo ponto positivo é que esse fundo imobiliário aqui é o velho multi, multi, multi. Ou seja, ele possui participação em 15 imóveis, sendo a maioria de qualidade locados para diversos inquilinos. Outro ponto é que esses imóveis temos aí localizações em São Paulo e localizações no Rio de Janeiro. O nosso terceiro ponto positivo é o seu preço. Atualmente, ele está com 41% de desconto. E o último ponto positivo é o seu dividend yield, superior a 8%. Mas temos que levar duas coisas aqui em consideração. Primeiro, a cotação dele caiu bastante. Não foi porque o fundo aumentou os dividendos. Pelo contrário, né? Ele até diminuiu os dividendos com o passar do tempo. A segunda coisa aqui que a gente tem que olhar é essa taxa de administração. Porque atualmente o fundo está com desconto de 27%. Quando acabar aí esse desconto, será que esse dividendo vai cair? Fica aí essa observação, né? Dito isso, então vamos para os pontos negativos. E eu começo falando justamente dessa diminuição dos dividendos do fundo imobiliário. Ele vem entregando cerca de R$0,47. Mas 10 anos atrás, ele entregava mais do que R$0,50 por mês por cota. Então temos aí, né? Acho que eu posso dizer assim, uma depreciação dos dividendos do BRCR11. O segundo ponto para a gente ficar de olho, que na minha opinião é um ponto negativo, é essa alavancagem. Eu sei que está abaixo de 20%, né? Temos aí 18% apenas de alavancagem. Mas ela fica crítica, ao menos na minha opinião, por alguns motivos. Temos aqui o seguinte, ó. 85% dos contratos são típicos. 25% do portfólio do fundo estão vagos. Temos aqui que aproximadamente 20% dos contratos vão vencer daqui 2 anos. E 43% daqui 4 anos. A gente não sabe como vai ser essa negociação. Pode ser que o fundo imobiliário até mesmo aumente a sua vacância. Mas eu não vou ficar aqui especulando, né? Vamos ver aí o trabalho da gestora para ver se ela consegue diminuir essa vacância e segurar aí esses inquilinos. E o outro ponto que é negativo, mas esse é ao meu critério, é porque esse fundo imobiliário aqui é do segmento de lajes corporativas. Para falar a verdade, eu não sou muito chegado nesse setor. E temos que levar em consideração também que o home office, né? O home office tem impactado bastante, além de outras questões. É por isso que, na minha opinião, mesmo com o BRCR11 descontado desse jeito, na minha opinião, lembrando que isso aqui não é de forma alguma recomendação de investimento. Mas eu acho que o BRCR11 não vale a pena para aqueles investidores que focam no longo prazo. Se você quiser arriscar, está aí um fundo imobiliário bem descontado que pode ou não subir um pouquinho aí no decorrer do tempo. É isso que ficou por aqui. Se gostou desse vídeo, não se esqueça. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. E nos vemos no próximo vídeo.